Salve galera E aí pessoal, o vídeo de hoje aí é mostrando aí minha casadeira que eu fiz aí Tinha dito pra vocês aí no vídeo anterior aí que eu tava construindo uma casadeira Resolvi trazer aí pra mostrar pra vocês aí Já botei aí meu casal de bigode dentro Botei o pretinho ali e a fêmea ali do lado E aí não ficou Muito boas antes porque a madeira era meio torta galera Feito de tudo pra ver se ficar assim um pouco mais de dinheiro Mas como é pra mim, não tá valendo E aí galera Eu não esqueci lá da meta lá que vocês bateram lá De olho no canal aí Logo logo vou postar a segunda parte de mostrar meus passarinhos aí Como vocês bateram a meta lá de 40 likes Vou trazer a parte 2 do vídeo lá Questão de tempo aí, só aguarda aí Logo logo o vídeo sai lá Inclusive tem novidade pra mostrar pra vocês lá galera Um tico 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 que eu arrumei aí Tô com ele aqui em casa E mostrar até bem a gaiola aí do meu corrupião Acabei arrumando a gaiola maior um pouquinho pra ele aí Tô nos planos aí de arrumar maior ainda Aí eu vou mostrar pra vocês aí E aí galera, galinha completinha aí Casadeirinha completa Fiz dois coxinhos Um lado da fêmea e um lado do macho aí Duas postinhas Fiz duas postinhas em cima galera Vocês podem ver aí Um ali é pra colocar Do lado da fêmea ali é pra colocar o ninho Do lado do macho ali também acabei fazendo o outro Ficar mais acesso, melhor acesso pra botar fruto, peixe aí Alguma coisinha aí Graças a Deus galera Eu vou adquirir uns tenebra aí com um amigo meu aí Ficou de me dar a resposta hoje Se Deus quiser eu começar aí minha criação de tenebra aí Pra ficar mais Faça aí eu foguear meus passarinhos Então é isso galera Se inscreve no canal aí Ative o sininho da notificação Compartilhe o vídeo Muito obrigado a todos E é nóis E é nóis Tchau